Fala ai galera, beleza, o Lucas Fox aqui, tava trazendo mais um vídeo e nós vamos fazer outro react de pirata e couve Então bora lá que eu vejo que tá bom, eu vi que tá bom dos memes Opa galera, antes deste vídeo começar, eu vim avisar que este vídeo é patrocinado pelo FNAF Amino Que para quem não se lembra, é uma rede social totalmente voltada para a FNAF Onde você pode compartilhar as suas teorias, fazer novas amizades, bater um papo com outros fãs de FNAF nos chats E compartilhar desenhos, imagens e gifis do jogo O FNAF Amino conta com várias curiosidades Edifaz Bears Pizzaria Simulator Sim, depois de muito tempo, finalmente lançou um FNAF novo Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse jogo Mas está falando aqui que esse novo FNAF é um simulador de pizzaria No qual você cria a sua pizzaria e administra ela Mas eu tenho certeza que esse jogo não vai ser só isso Com certeza vai rolar uma pegadinha do Scott Tem gente falando que esse é o FNAF 6 Mas então, bora ver qual é desse jogo Ok, olha só Logo de cara já temos uma opção para fazer nossa pizza Então, bora fazer essa bagaça Vou colocar tudo nesse caraíba Pra ficar uma delícia Pronto, já está feita a pizza Já Wilson aprovou Agora, bora pra pizzaria Beleza? Começou aqui E eu tô aqui com o nosso parceiro Fredão Vou até fazer uma dancinha aqui Bom, chega de enrolação Nós temos que alimentar esses moleque cara de bunda Então, bora Foi aqui que pediram um assalto com o refém? A pizza Então é a porra da pizza, perra da p... Toma aí suas pizzas Alimento Calma que a pizza já está chegando Boa, agora bora dar logo a pizza pra geral Eita, apareceu um Fred preto ali Sai da minha frente sua desgraça Não Droga, esse retardado fica me atrapalhando Vou ter que usar técnicas Aê, agora só falta esse último galera Boa, creio que acabou Caramba, tá tudo bugando Instalaram o Baidu aqui nessa bagaça Alguém me ajuda! Olá, Marilene Fudeu de bem! Eita, treuga Olha essa baby do capeta Cê é louco Eu sabia que esse jogo não seria Apenas um minigame Family Friendly Esse Scott maldito trollou geral Bom, gente Aqui está tocando um áudio E se a baby responder aos estímulos do áudio Eu coloco na folha Sim Mas se ela não responder Eu coloco no Não Então bora lá fazer esse teste Depois disso vou até colocar minha fralda A nossa pizzaria É a grande explosão de ofertas do Mercadinho Big Bom O gerente ficou maluco Desconto de até 20% Vou comprar esse barril de balão Porque ele me parece interessante Também vou comprar pratos pra comer aquela pizza gostosa Um ventilador também porque tá calor aqui E por último esses papéis porque eu quero Pronto Eu já fiz minhas compras E você? Mano, isso aqui tá parecendo um T-Sims da vida É um T-Sims FNAF Edition Faz sentido Bora colocar o barril de balões aqui Aê, ganhei pontos Olha só Vamos fazer o teste pra ver Se o brinquedo tá funcionando direito Pelo visto esse troço está funcionando Certamente que sim Opa Tem uma proposta de patrocínio ali Interessante Se eu aceitar esse patrocínio Eu ganho 250 dólares Acho que vou aceitar Agora sim Estamos com bastante dinheiro Vou comprar mais coisas no Mercadinho Big Bom Vou comprar um palco e um animatronic Pra fazer aquelas baladinha louca Esse palco aqui está bom Galera, olha só esse animatronic Esse é o melhor animatronic que pode existir no universo Ele é o panelão Vai ser ele mesmo que eu vou comprar Só pra ele dar a panelada de 87 Aí sim moleque Isso que é uma pizzaria de qualidade Bom, não há mais nada a fazer aqui Vamos prosseguir Eita, agora nós estamos na nossa sala Acho que agora que com E o cagaço de verdade Ok, a voz que está falando com a gente Disse que enquanto os clientes estão em outra sala de boa Nós temos que fazer as tarefas da pizzaria nesse computador E depois de terminar todas essas tarefas Eu tenho que me desconectar do computador E eu acho que algum animatronic safado Vai vir dessas tubulações Para atrapalhar meu serviço Então acho melhor Meu Deus Olha esse desenho Tá parecendo aquele palhaço do capeta lá O Pennywise É? Bom, bora fazer essas tarefas logo Putz, demora Duas horas depois Ah é galera Já acabei algumas tarefas aqui E por enquanto nenhum animatronic atacou Então tá bem de boa 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 Já foram a maioria das tarefas Já procurou alguma vez hotel na internet? Eita preuga Que diabo é isso? Diferentes que o mesmo quarto pode ter? Sai daqui seu maldito Já tô até vendo que esse bagulho Vai me atrapalhar Quando algum animatronic vier Não é mesmo o Funtime Fred? É verdade Bom galera Bora terminar logo o resto das tarefas Uma hora depois Ah é Esse daqui é o último Diz Pronto Agora eu tenho apenas que me desconectar do computador Até que foi bem de boa Vai 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 Great job It looks like you're getting the hang of this Now let's just focus on getting you through your first week There's a big party here Saturday And you should view that day as your ultimate test Make it through Saturday And you will have proven yourself As the successful entrepreneur That we all know you can be Opa Estamos de volta nesse lugar E olha quem está na nossa frente O Funtime Fred do capeta Eu tô ligado que você andou dando uns jumpscares lá no Sister Location Que dia foi isso? Não tô lembrado não Nunca nem vi Beleza Agora nós temos que fazer uma escolha Nós podemos jogar ele de volta pro beco de onde ele veio Ou salvar e reaproveitar o Funtime Fred Bom Como eu sou louco Eu vou salvar o Funtime Fred Não Agora nós vamos ter que fazer o mesmo teste que nós fizemos com a Baby Só que agora Caso esse vagabundo se mover pra tentar me atacar Eu posso dar um choque nele Então bora lá fazer esse bagulho Eita preuga Esse vagabundo se mexeu Toma esse choque aí pra ficar esperto Pronto galera Já completei o teste Já avisei que vai dar merda isso Eita galera Esse Funtime Fred tá com sangue nos olhos Pelo menos eu consegui bastante grana Muito bem Acho que vou aprimorar a minha pizzaria Pra ela ficar mais pica do que já está Opa Ficou bem melhor assim Gente Bora ver as coisas Que tem no novo catálogo Que nós desbloqueamos aqui no mercadinho Olha só Tem uma máquina fliperama aqui Com certeza vou comprar essa bagaça Vamos testar Eita Tamo aqui com a menina louca Simbora pegar essas frutas aí Caramba Que susto que tomei com a cara dessa menina Galera Peguei um monte de bônus aqui Cê é louco Tô correndo que nem o Flash I am the fastest man alive Droga O tempo acabou Eu não consegui pegar todas as frutas nessa bagaça Pelo menos nós conseguimos pontos pra caramba Ainda bem Olha só Essa espécie de piscina de bolinha está em promoção Por apenas 6 ponto Mas aqui está falando que este item está em estado péssimo E está super perigoso Mas como aqui o bagulho é hardcore E bora comprar esse caraíba Vamos ver se isso está perigoso mesmo Um Dois Três Vai filhão Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai Ai meu porra Cara eu sou merda meu irmão Realmente Esse troço de fato é perigoso O Funtime Fred Tomou o Najabiraca duas vezes nesse brinquedo Então acho melhor remover isso da minha pizzaria Pra não levar processo e aparecer no Treta News Vamos ver o que mais tem de interessante no mercadinho Acho que vou trocar de palco Esse aqui é melhor Também preciso comprar alguma coisa nova Que dê entretenimento pra pizzaria Vou comprar esse robô de doce Embora ele pareça suspeito Suspeito Ok Bora ver o que esse robô faz Tem uma história de uma criança Que morre de fome nos braços da mãe Ela pega o braço e mamãe No céu tem pão E morreu Esse robô continua suspeito pra mim Agora nós estamos precisando de mais atmosfera e segurança pra nossa pizzaria Isso aqui dá segurança pra pizzaria E isso aqui dá atmosfera Pronto Acredito que agora está bom Bom galera Bora continuar Beleza Novamente aqui E a porcentagem de aparecer um animatronic é Mais de 8 mil Meu Deus do céu Berg Meu sensor de movimento detectou alguma coisa Agora ferrou Vai da merda Vai da merda Eu coloquei um áudio lá no canto Tomara que esse vagabundo vá pra lá Galera Agora já estou ligado nos esquemas aqui Simbora que vamos conseguir passar Olha só quem está aqui O famoso Springtrap Como que foi o churrasco lá na Fazbear Fragiti? Eu entendi a referência Bom É claro que eu vou salvar ele Porque eu sou o retardado Burrice Ok Temos que fazer um Que nós fizemos com a Baby E o Funtime Fred Então bora lá Você não me engana Eu vi que você se mexeu Mano Esse Springtrap tá feio pra cacete Olha essa cabeça dele Tá parecendo um ovo Tá me tirando Ah é galera Terminei essa bagaça Então galera Esse foi o vídeo Espero que Foi o vídeo Então Até mais um próximo react Do Pirate Cove O retorno da Baby Adeus Bye E dá like né